A Semana da Mulher oficialmente chegou e intensificam as ações alusivas à data. Em Coronel Vivida, a administração pública promoveu em parceria com algumas entidades um sábado cheio de atividades para as mulheres. A Secretaria da Assistência Social tem várias políticas públicas que contemplam algumas faixas da população. Uma delas é a mulher. Então, quando a gente pensou em uma homenagem às mulheres, como tradicionalmente era feito em um salão fechado, com uma palestra, depois uma festa, ainda estamos em tempos de pandemia. Então, a gente pensou em fazer em praça pública um evento de conhecimento e também de diversão. A Secretaria de Assistência Social de Coronel Vivida conta o que foi preparado para o dia. A gente tem várias entidades, vários equipamentos que contemplam a Secretaria de Assistência Social, que é a CRAS, CREAS, o nosso Criança Feliz, o Conselho Tutelar, a própria gestão da Secretaria. E também temos aqui as nossas associações socioassistenciais, que é a PMI, a PAI, que estão aqui comercializando os produtos delas, porque estamos aqui e precisamos nos alimentar. Então, nada mais justo do que elas ganharem também um dinheiro com isso. E também a Feira das Mulheres Agricultoras, a Secretaria de Saúde também está na praça, a Secretaria de Educação também está aqui cuidando das crianças, as professoras cuidando das crianças enquanto as mulheres se divertem. A praça foi o local escolhido pela administração de Coronel Vivida para fazer a programação especial para o Dia das Mulheres, que acontece agora na terça-feira, dia 8. Além do local ser mais amplo e oportunizar a muita gente vir até aqui, o comércio local também se programou para atender até mais tarde, pois a movimentação durante o sábado é intensa. Nós, quando começamos a pensar uma homenagem a todas as mulheres vividenses, a gente entendeu que essa homenagem poderia ser uma homenagem bastante democrática, né? E por conta disso, nós entendemos que nada melhor do que fazer um evento em praça pública, porque você não restringe a presença das mulheres vividenses no evento, pelo contrário, você amplia o rol de participação, de presença delas, além de movimentar aqui todo o entorno do centro do município, o nosso comércio, com a circulação de pessoas durante o dia. Então, todos acabam ganhando. Não só as mulheres que são homenageadas na data de hoje pela administração municipal, mas também todo o comércio local que vai ter oportunidade de recebê-las também em seus ambientes para fazer a roda da economia girar aqui no nosso município. A atual legislatura da Câmara em Coronel Vivida tem apenas uma vereadora, que lamento o fato, mas fica feliz em poder representar as demais mulheres do município. Infelizmente, nós, ao longo de todas as legislaturas, poucas mulheres representaram toda a população feminina aqui. Então, hoje eu me sinto muito feliz por estar nesse dia, nesse evento, pois todos os dias nossos são dias de luta, de luta árdua. Então, um dia festivo, assim, que trazem várias coisas, várias oportunidades para nós, mulheres, sanarmos as nossas dúvidas jurídicas, financeiras, de empoderamento, é muito gratificante para mim, enquanto mulher, enquanto vereadora e também enquanto procuradora da mulher no município de Coronel Vivida.